Esse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir, sorrir Só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair Tenho andando tão sozinho, precisando de carinho Esse jogo de alguém é lindo Olha o meu Deus do caminho, tentando ver o meu destino, sou racional Sou menino Esse jogo de vergonha, muita geração, apanha o nosso valorizar E nem sempre se consegue, mudar as caras que se querem com o valor